A posição do Hospital das Clínicas é de tomar todas as medidas que são necessárias para identificar o que aconteceu, ou seja, envolvendo os profissionais qualificados para isso, que estão na divisão de homicídio de proteção à pessoa, e instalar os processos de sindicância que são comuns na nossa instituição para se apurar se houve alguma falha de profissional ou se tudo ocorreu de uma maneira que deveria ser feito. Não houve feito nenhuma medida restritiva para as pessoas, o que nós temos solicitado às pessoas é que evitem fazer especulações que atrapalham o processo de investigação e transtornam a população como um todo. Então não é benefício para ninguém especular, inventar a história, só isso. As enfermarias têm, logo na saída delas, acesso aos elevadores. E é de se imaginar que se algum indivíduo tem a intenção de sair, queira sair, as pessoas não são contidas no seu leito, não são amarradas no seu leito. Elas são orientadas a não sair. E eu imagino que se alguém queira sair, não tem um vigilante na porta de cada enfermaria, esse fato possa ocorrer. E tão logo que ocorre, se inicia o processo de procura. Falou, falou, não disse muita coisa, mas pelo menos falou. Quero que a gente queria saber com a posição do hospital. Agora investigar e apurar o que aconteceu. A polícia também está investigando o caso.